a alveada de luxo aqui ó primeira fazer um protelzinho quiser comprar uns animal bom tá aqui ó tá todos disponíveis aqui ó no meio dessas aqui tem umas umas 10 ou 12 com documento é só o videlos aqui por cima que vocês dão uma olhada estão todas disponíveis pô vou mostrar o são três reprodutores no meio tem dois com documento né esse aqui é um dos reprodutores é um burrego muito bom mas os que tem documento não essa daqui é uma das que tem documento esse aqui é outro reprodutor esse tem documento são três reprodutores dessas ovelhas aqui ó a máquina aqui esse tem documento aqui ó muito bom burrego novo acho que na parte dos dois ó são três isso aqui é bom mas não tem documento ele tem documento aqui ó nada de luxo aqui quem quiser fazer um plantelzinho a hora é agora então tô disponível Qualquer cor liga para nós, 82 Galagoas, 982, 22, 99, 70. Amém. Amém.